Não se fala em outra coisa no comércio. É um período que dá mais descontos, né? E eu acho que é muito oportuno, né? Pra você economizar. É uma época boa, sem dúvida. No geral, no geral, eles realmente dão desconto interessante. É uma das datas mais esperadas do ano, que não se resume à última sexta-feira de novembro, mas quase um mês de ofertas, promoções por todos os lados. Como resistir à Black Friday? Aproveitei, tô querendo aproveitar agora. Pesquisando os preços. Tô pesquisando os preços. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, a Black Friday deve movimentar o equivalente a 4 bilhões 640 milhões de reais. Isso é 4,3% a mais do que no ano passado. Se essa previsão se confirmar, esse deve ser o maior volume de vendas, desde que a data foi incorporada ao calendário brasileiro, em 2010. É uma data trazida do mercado americano, né? Que o brasileiro incorporou ao seu costume. E agora o empresário também já tá habituado de que precisa se preparar, não só para o Natal, mas também antecipar o Natal através da Black Friday. Eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis, estão no topo da lista dos produtos mais comercializados nesta época do ano. Roupas e sapatos também. É hora de antecipar as compras. A expectativa é de vender todos os produtos de todos os segmentos, né? Roupas, eletrodomésticos, celulares, bebidas, tudo que se vende, vende muito na Black Friday. A Black Friday é considerada a quinta data mais favorável para o comércio. Algumas lojas oferecem até 80% de desconto em alguns produtos. Há os que preferem o comércio eletrônico, o e-commerce, a compra dos produtos sem sair de casa. Esse segmento deve faturar uma média de 7 bilhões de reais. Um crescimento de mais de 4% em relação ao ano passado e a razão desse crescimento basicamente é um rearranjo, uma melhoria das condições de consumo no Brasil. No levantamento que a confederação fez, nós detectamos que alguns aparelhos, alguns produtos, têm sido mais procurados do que outros. Se no ano passado foi a Copa do Mundo que ajudou na venda de televisores, esse ano é o calorão que está ajudando a impulsionar as vendas de aparelhos de ar-condicionado. Então, vamos lá.